Nós Inverno Nós Inverno Nós Inverno Nós Inverno Nós Inverno Inverno quando trajo a cena Aparece um chopp Se explode quando a tropa cheia Pode olhar de arda em Rio Zé Pode olhar com cuidado Que brilhantes estão te amando Nossa porta Pra aguardar sua invés de ano Não para A tripulação do foguete Não tem medo Se é da meu cavalo de ferrão Não deixa o pé Pelo ronco Já sabe que é o trabalho Bolezão na cara Pra ficar com dúvida de quem não tá Chegando no baile Vem que a tropa não tá envolvendo A ostentação Na alegria passageira Muita fé Para que meu mano não perca a clareza Pelo ronco É algo que pode mudar sua cabeça Muita mídia, muita grana Mas nós segue no sapato Nem nem visto nem lembrado Que essa amostra é viral Muita mina, muita fama Mas nós segue no quadrado Só de dentro Ninguém de fora Pra não ter filho cortado No blindão No blindão No blindão Sem da vida Sem da vida Sem da vida Sem da vida No blindão Levo essas grama no cordão Sigo na meta do cifrão Nessa que meus manos se vão Meu mic é meu porte na mão Sem AK, sem oitão Minha cara de vilão Na bala, tenta não Mas se tu quiser tentar Pode ficar à vontade Hoje a tropa tá de lazer Nós não sobe balão Mas nós fica até tarde Grana hoje nós sabe fazer Disposição de sobra Sabe aquela aposta Pega, dobra Pagamento à vista Cash, nota Pega nós na pista Não segue no Insta Mas copia a tropa Respeito da pista E também dos acessos Coleção de grife, dedeira e cordão Por isso que eu agradeço Marca e peço Fé no eterno Que a minha vida eu levo No blindão No blindão Levo na risca Sempre postura No blindão Sem da vez Chame, mano, é pouco pa No blindão No blindão Levo na risca Sempre postura No blindão No blindão Sem da vez Chame, mano, é pouco pa